Cemitério assombrado. Franco do canal Franco TV decidiu visitar um cemitério em busca do mundo sobrenatural. Franco conta que nesse cemitério é comum ver pessoas encapuzadas andando por ali durante a noite. Franco acredita que são pessoas que vão ali para fazer feitiçaria. E foi aqui. Isso é ok que eu pudesse falar com você? Eu nunca vi algo assim antes e eu queria ver se você pudesse fazer isso de novo. Ou se você pudesse me mostrar que você está me assistindo. Só me dê um signo de que você está aqui. Aqui está, você vê? Como você está? Onde você vem? Você é daqui? Claramente o aparelho K2 estava confirmando algum tipo de energia próximo a ele. At this point I heard what sounded like a direct response. The voice sounded so close that I thought it was right behind the tune. However, nothing was evident. Eu vou aumentar o volume e preste muita atenção numa estranha voz. Franco contou que a voz parecia estar vindo de trás de um túmulo, mas ele afirma que estava sozinho no local. Eu quero ver se ele. Repare que ao fundo parece ser uma pessoa caminhando ali entre os túmulos. Também foi possível ouvir uma misteriosa voz dizendo Miguel. Parecia ser a voz de uma mulher gritando Miguel. Mas quem estaria ali durante a madrugada em um cemitério gritando assim? Possivelmente um espírito. Olá. Como se chamas? Qual é o seu nome? Como se chamas? Como se chamas? Repare que Franco foi atrás da suposta pessoa encapuzada. Mas quando se aproximou do local simplesmente não havia ninguém lá. Não te assustes, estou gravando. Não te assustes. Não te assustes. Não te assustes. Não te assustes. Coincidência ou não, repare que no local havia um túmulo com o nome Miguel. olá. Eu apenas ouvi uma luz lá. Olha! Olha! Olá! E o K2 começou a disparar justo bem próximo a esse túmulo, era a confirmação de que algo estava ali. Nesse momento Franco estava utilizando a câmera de visão térmica, e repare que em frente a um mausoléu apareceu uma misteriosa silhueta parada olhando para ele. Repare dentro do mausoléu que a silhueta continua lá. Isso é engraçado, parece que é um demônio. Como você se chama? Qual é o seu nome? Senhora, como você se chama? Franco chegou bem próximo ao mausoléu, e repare que ele perguntava o nome, mas a pessoa que estava lá não respondia. Ele começou a pensar que na verdade se tratava de um demônio. Então eu fiz um pouco mais de volta. Eles ainda estão lá. Vamos ver se eu puder ver eles aqui. Eu acho que é isso. Justo lá. Assustado, Franco decidiu sair do cemitério. Mas o que será que era aquela coisa que estava olhando para ele? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Algo estranho. Um homem de 47 anos de idade decidiu pescar durante a madrugada. Quando de repente ele começou a escutar vozes misteriosas. Foi algo tão assustador que ele ficou todo arrepiado. Quando ele chega no fatiga ou não estaria com a manchina. E essa coisa que faz o ao marar. Gente está dando banyak tempo. Depois tem mil Primeiro eu ouvi um barulho estranho que parecia ser de um pássaro ou de um animal Mas se você prestar atenção dá pra ouvir também o choro de um bebê e também o choro de uma mulher E aí você que está assistindo o que faria nessa situação Muita atenção nesse outro vídeo também durante uma pescaria Muita atenção Ao redor do rio apareceu uma misteriosa bola de luz vermelha flutuando Muitos conhecem esse fenômeno como a famosa mãe do ouro A próxima evidência foi filmada em algum país da Ásia Preste muita atenção Aparentemente uma pescaria norte Muitos conhecem o que fazer Que at Sine Te dar um pouco Que atroz Que atroz Que atroz Que atroz Que atroz Assim que ele finalmente conseguiu pescar, olha o que aconteceu. Do nada algo sai da água, pega o peixe, inclusive puxa ele com vara e tudo. Seriam esses casos reais do mundo sobrenatural? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Hospital Assombrado Um jovem que faz exploração urbana decidiu entrar em um antigo hospital abandonado que está localizado na China. Umu Eu acho que é muito importante. Umu 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 Um 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 Ai, 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 ai. Ai, ai, ai ai. O que eu estou em um Sônia Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu acho que eu sei que vocês podem me derrubar, eu não sei o que vocês podem me derrubar, vocês podem me derrubar, vocês podem me derrubar. Ao fundo, no corredor, aparece algo em pé olhando para ele que aparenta ser uma mulher. Repare que segundos depois, assim que ele volta com a câmera, ela entra em uma das salas. Assim que ele chega na sala, repare que ele leva um baita susto porque a mulher aparenta estar flutuando. Ele não é um baita susto. O que é que é? BIN-GY DOBEM, não é um baita susto? Ele está começando a ver a seguir... Mas deixa eu ver a seguir. Então, eu vou ter tudo o que eu vou dizer Então eu vou dizer que tudo o que eu vou dizer é o seu filho de gente Muito pelo lado, a minha gente foi impedido Ela não queria isso Eu acho que eu centeredamente Por exemplo, eu estou dizendo que talvez ela tudo de Judas Droga ele desculpe Daíl o pai, eu peguei Eu, vocês enfrento Tão que eu tenho feito Eu tenho feito Eu tenho feito Então, cara, eu não sei Quando eu estou deixando E não tinha feito Eu não sei Eu estou deixando Eu estou deixando E eu estou deixando Eu não estou deixando Eu estou deixando O que... Tem um problema que não estava ficando tudo. Gente, que eles acham que estava ficando realmente mal. Pai Pai... Porém... Pai, eu me vou제라... Pai Pai... Secau Pai... Pai... Pai Pai... Mas não, você não vai ficar quando eu fiquei? Pai Pai... Cata... Momentos mais tarde quando ele voltou a essa sala, repare que ele mostra o local onde a mulher apareceu Mas ela não estava mais lá Ela apareceu olhando pra ele novamente, mas na sequência se esconde Repare que o vídeo não tem corte e assim que ele chega no corredor a mulher não estava lá Será que se tratava de um fantasma? Eu sou neil, e aí? Ele sempre está em seu 희 Finger Ele sempre está na uno nedon Ele sempre está na li polar Eu te ens aceram que eles ficaremelectronic Ele é ferru achievements! Ele nunca está na teammates. Ele é um falso que eles eram caro Möglichkeit Ele morrendo para ele. Ele morreu nas paixas da ada Além disso que ele coloca ele Ele se tornou em casa. Eu sou eu, eu sou eu. Ah, eu não vou gravar. Eu não vou gravar. Eu realmente não gostaria de gravar. Eu te digo, há algumas vezes eu estou muito querendo te dizer, você sabe? Eu realmente vou te deixar de gravar. Eu realmente não vou gravar. Um hospital assombrado, real ou não, como sempre, você decide. OVNIS, um homem estava andando de carro durante a noite, quando de repente avistou algo muito estranho no céu de Oxnard, nos Estados Unidos. Repare que ao fundo aparece um estranho objeto luminoso em formato de disco. O homem postou o vídeo nas redes sociais como um avistamento de um OVNI. Na descrição comentou que aparentava ter janelas. Mas o que será que era esse misterioso objeto? Esse outro vídeo também foi filmado em Oxnard. Repare que um misterioso feixe de luz vai do céu até o chão. Muita atenção nessa outra evidência na mesma cidade. Durante o dia apareceram misteriosas luzes. Acredita-se que são objetos voadores não identificados. Mas se não são drones, avião, balão ou helicóptero, o que será que é essa coisa? É três. O baixo já apareceu. 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 E de nada, de nada, o baixo já apareceu. E eles estão movendo. O que é isso? Várias pessoas reportaram esses estranhos fenômenos acontecendo nessa cidade. Será realmente que se trata de algum tipo de tecnologia não humana? O que será que escondem de nós? Esse vídeo foi filmado em uma estrada que leva à Área 51. Repare que claramente em cima do caminhão aparenta ser um OVNI. Aparenta ser uma aeronave totalmente desconhecida. Muito estranho estar em uma estrada exatamente indo para a Área 51. Se você tiver alguma opinião sobre esses casos, deixe aqui abaixo nos comentários. O Poltergeist e Ian do canal Mystic Corporation decidiu retornar a uma casa onde ele afirma. Afirma que tem um Poltergeist. Poltergeist significa em alemão espírito barulhento. Ou seja, é aquele espírito mau que costuma derrubar as coisas. Vamos sair de contato e tentar conversar. Poltergeist significa em alemão espírito barulhento. Poltergeist significa em alemão espírito barulhento. Vamos conversar com você. 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 De repente, alguns objetos começaram a cair sozinhos. Inclusive, um ramo seco que foi jogado dentro do círculo do ritual. Vamos conversar com você. 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 O que é isso? tá, 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 só um fone o cara só um fone ah, só o cara eu ainda não vi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Eu só vou sair daqui. Isso não é para mim. É preciso entrar. Sim. Repare que a lanterna dele apaga sozinha do nada. E em questão de segundos tudo foi revirado ali. Repare nas cadeiras. E aí, galera, beleza? Eu sou o Rafael Ferpa. Eu espero que vocês tenham realmente curtido o vídeo de hoje, beleza? E se você curtiu e não está inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever, deixar o like e compartilhar com os seus amigos. E aí, galera, o Teodoro tá aqui. Aê, Teodoro voltou. Fala a verdade que vocês ficaram com saudade do Teodoro, né, Teodoro? Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. Ah! 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 Ah!